Olá pessoal, tudo bem? Nosso programa hoje é muito especial, nosso programa vai para o Japão. É isso mesmo, tivemos a oportunidade de estar na terra do sol nascente, na terra dos meus ancestrais. E eu realmente tenho certeza, você vai ficar maravilhado quando você for para o Japão com os grupos do Japa. É isso aí, o Japa leva você para o Japão. Neste nosso programa, nós vamos começar em Tóquio. Tóquio que é a grande capital do Japão, uma mega metrópole. São praticamente 30 milhões de habitantes e lá você encontra de tudo. Muita cultura, cafés sensacionais, por exemplo, esse é o Monster Café. Onde lá tudo é muito kawaii, tudo muito bonitinho, como diz, né? Então, o Japão se preocupa muito com detalhes e esse é o ponto fundamental para que sua viagem seja sensacional. Nosso programa começa no bairro de Shibuya, um bairro extremamente movimentado. Lá em Shibuya você tem aquele cruzamento famosíssimo, né? Quando abre o semáforo, você vê aquele caminhão de gente, aquela multidão passando, todo mundo correndo para trabalhar. O Japão, aliás, é um país onde tudo é muito cronometrado, tudo é muito planejado, tudo é muito perfeito, na verdade. Tudo ocorre de forma muito tranquila, não existe tumulto, não existe bate-papo, existe realmente uma concentração e um foco no trabalho muito grande. Por isso até que o Japão é um dos países mais desenvolvidos no mundo. Agora nós vamos para Akihabara, o paraíso dos eletrônicos, onde você vai encontrar também os animes, mangás, gente fantasiada de tudo quanto é tipo. Realmente uma viagem cultural aí para o lado moderno do Japão, né? As lojas são sensacionais e muito mais. No bairro de Akihabara também você tem muita coisa gastronômica, gente. Apesar desses milhares de eletrônicos, nós temos também muita coisa gastronômica, restaurantes sensacionais. Aquele sushi de esteirinha, né? Que vem girando o sushi, você encontra também em Akihabara. Eu tenho certeza que a viagem vai ser sensacional, porque você vai acompanhado com o Japa. As viagens para o Japão são acompanhadas com um guia especializado, Japan Travel. Nós também fomos para o bairro de Akashuka. Akashuka é um bairro onde está localizado o templo para o Senso-ji. Nesse bairro também você tem aquelas tradicionais feirinhas, né? De rua, onde você compra muita bujinganga, muitas lembrancinhas e vai poder aí presentear toda a família. Bem pertinho de Akashuka está também o Tokyo Skytree. É a maior formação, a maior torre do mundo. E a segunda maior edificação do mundo só está atrás do Burj Khalifa, lá nos Emirados Árabes. Daqui do Skytree você tem um visual sensacional de toda Tóquio. São 634 metros de estrutura metálica e você vai realmente passar momentos muito legais, visitar e ter visões sensacionais. Outro ponto turístico imperdível do Japão, principalmente para você que aprecia a gastronomia oriental, é o Tsukiji, Nippon Fish Sport Markets. Esse mercado é sensacional. É o maior mercado de peixes e frutos do mar do mundo, gente. Lá você tem atum, você tem salmão, você tem caranguejos, aquele King Crab do Alasca. Além dos peixes também você tem toda a variedade da gastronomia japonesa. São pratos e o principal de tudo, lá tudo é muito baratinho, né? Para os padrões do Japão, claro. Tudo lá custa em torno de 4, 5, 6 dólares, né? Um pratinho. Então, assim, muito acessível para que você tenha uma viagem cultural para os sabores da comida japonesa. Realmente tudo é muito feito na sua frente. São muitos chefes de cozinha que estão lá para te servir e fazer com que você se delicie com os sabores da comida oriental. Quer viajar bem? Viaje sempre com quem viaja, hein? Reserve já o seu lugar. Se você quer ver o Florescer das Cerejeiras, todo mês de abril nós levamos o grupo para que você veja o Florescer das Cerejeiras no Japão. E, claro, visite suas cidades, seus templos, tudo o que você tem da cultura e da gastronomia oriental. Você vai ver junto com os nossos grupos. Viaje sempre com quem viaja, viaje com o Japa. Um dos pontos fortes da cultura japonesa é a sua gastronomia, né? E a gente não poderia deixar de curtir essa gastronomia. Então, durante nossos passeios, teremos muitos passeios gastronômicos, muitas visitas às casas de chá japonesa, aos restaurantes, às casas de carnes e muito mais, né? Principalmente aí no bairro de Ginza. No bairro de Ginza também você tem muita coisa legal. Você tem muita gastronomia. As lojas tradicionais, né? As melhores marcas do mundo estão presentes também em Ginza. E além de lojas de departamento com muitas ofertas, tá? Tem aqueles subterrâneos que tem muitas ofertas, tipo outlet. Então, se você gosta de compras, vai também adorar fazer seu passeio no Japão. Principalmente porque no final a gente tem aquela paradinha gastronômica, né? Você já curtiu os doces japoneses? Vai curtir de montão. Tecnologia também não falta no Japão. Nós temos muitos robôs, temos muita coisa sensacional. Realmente, primeiro mundo em termos de tecnologia. O Japão está sempre à frente. Pra viajar bem, pra conhecer bem o Japão, vem com a gente, vem com os grupos da Japan Travel. Até melancia quadrada você vai ver. E também visitar os melhores tempos. Vem pra cá, Palácio Imperial também fará parte do nosso roteiro. É isso aí, pessoal do Top Tour. Nós estamos em Tóquio, partindo agora para Kyoto. Lá em Kyoto nós vamos visitar os templos tradicionais da religião budista. Nós vamos visitar Kyoto. Aliás, foi a primeira capital do Japão quase mil anos. Aliás, mais de mil anos de história. E Tóquio, nós fizemos um tour muito legal aí. Pudemos andar naquele ônibus de dois andares. E eu tenho certeza, você vai se divertir de montão aqui. E o meio de transporte pra se andar aqui no Japão é o trem. Ó, nós estamos aqui na estação do Shinkansen. São os trem balas japoneses. Sistema mais eficiente do mundo. O horário aqui, ó, tá marcado nosso trem pra 9h e 3h. 9h e 3h ele vai sair, gente. Não adianta eu falar que eu tenho que ir no banheiro, que eu quero buscar um sanduíche. Nada, ninguém espera nada aqui, não. A coisa aqui é muito honesta, é muito rigorosa. Os horários são muito rigorosos. Então, pra você que quer viajar bem, venha sempre com as viagens da Top Tour. Nós sempre trazemos você, por quê? Porque a gente vem antes, a gente experimenta tudo o que acontece na sua viagem pra que você tenha uma viagem perfeita. Então, tenho certeza que você vai curtir demais a sua próxima viagem pro Japão junto com os grupos da Top Tour. Entre já em contato, verifique as datas e vem com a gente. Viaja com quem viaja. É isso aí, pessoal. Shinkansen trem bala japonês. A cidade que me encantou nessa viagem foi conhecer Kyoto. Kyoto que foi a primeira capital do Japão. Uma cidade com praticamente mil anos de história. E nós começamos com seus templos, né? O templo de ouro, o Kinkaku-ji. Nós temos também o Hyokan, vários Hyokan's Temple, onde você tem esse jardim de pedras brancas. Kyoto é uma terra pra você se encantar e meditar, pensar. Pensar no que você já fez, o que você fará ainda nesse futuro. Tenho certeza que isso tudo, essa cultura dos templos japoneses vai te envolver e você vai voltar uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais tranquila, né? São ruinhas aí, como essa aí que você está vendo agora, ruas tradicionais. Pessoas se vestindo de forma tradicional também. É uma viagem pelo tempo. Você vai realmente voltar ao passado, voltar às raízes da cultura oriental. Kiyomizu-dera também é um dos maiores templos do Japão. Nesse templo você precisará deixar algumas horas, às vezes o dia todo, pra você visitar esse templo sensacional. Lá você vai caminhar bastante, lá você vai ter muitas bênçãos, muitas águas. Muitos locais de meditação e muitos locais pra você viver e sentir realmente a natureza em você. Além de tudo, claro, que outro não poderia deixar de ter a sua parte gastronômica. Isso tudo você vai conhecer nos grupos da Japan Travel. Centro Comercial Tiradentes é pioneiro em Maringá, uma super loja de departamentos. Aqui você encontra de tudo pra sua casa, presentes e tudo mais. Quer conhecer um pouco mais? Entra comigo agora! E pra você que tem ambientes externos, pra você que tem sua churrasqueira, sua piscina, quer deixar ela muito mais bonita e aconchegante? Olha só, ombrelones, mesas, cadeiras, tudo para o seu ambiente externo. Tudo pra deixar seu verão muito mais relaxante. Ventiladores também você encontra uma linha sensacional aqui. O calor tá grande, né? Na nossa região. Então você tem que se refrescar passando antes aqui, no Centro Comercial Tiradentes. E mais, você vai fazer a sua reforma? Aqui tem tubos de conexões, tem torneiras, tem tudo o que você precisa pra sua pequena reforma. Quer construir, quer reformar? Passe antes aqui, no Centro Comercial Tiradentes em Maringá. E pra você que gosta de viajar, quem não gosta, né? Eu pelo menos adoro e eu gosto de estar sempre com as melhores malas. Porque na hora da sua viagem, cabe tudo o que você quer levar. Olha, variedade incrível, tamanhos, marcas, tudo pra você que tem uma viagem sensacional. Janeiroirão tá aí, né gente? Férias! Vamos levar a família? Vamos levar com conforto e qualidade. Passando antes aqui, no Centro Comercial Tiradentes. São mais de 25 mil itens de variedade que você encontra aqui, no Centro Comercial Tiradentes. Quer construir, quer reformar, quer deixar sua casa muito mais bonita? Passe antes aqui. Centro Comercial Tiradentes está na Avenida Tiradentes, 1382 em Maringá. É isso aí, você gostou de Tóquio e gostou de Quioto? Eu adorei, tenho certeza que vou muitas vezes de volta pra lá. E quero levar você junto com a gente. Nossos grupos saem agora em abril e nós temos também outro grupo mais pro final do ano. Não temos data definida, mas fique sempre em contato aí com o meu Facebook e as mídias sociais. Você vai estar sempre acompanhando o nosso calendário de viagens. Vem viajar com o Japa, vem viajar com a Japan Travel. Então, nós vamos agora curtir o roteiro gastronômico. O roteiro gastronômico Top Tour é sensacional. A gente vai nas melhores casas, melhores restaurantes, melhores lanchonetes. Tudo que tem de melhor na gastronomia de Maringá e região vai estar sempre aqui. Roteiro gastronômico Top Tour pra você. Agora, aqui no programa, Newton Takahara na Band. Pois é, gente. O programa Top Tour descobriu hoje um lugar sensacional. Eu que viajo o mundo, já fui muitas vezes pro Japão. Aliás, esse também. Mas, diferentemente de mim, que fui lá passear e mostrar pra vocês, ele foi lá pra aprender a fazer o melhor da culinária japonesa. Por isso que eu tô aqui com o chefe Marcos Nakano. Chefe, o que você preparou pra gente aí, hoje, especialmente aqui no Ásia? Olha, hoje eu preparei três pratos. Na verdade, esses três pratos são assinaturas, são exclusivos do Ásia. Eu vou começar por esse prato aqui, que chama Los Angeles. É um sashimi de salmão. Ele é temperado, tem um pouquinho de alho, tá aqui escondido, com um filetinho de gengibre. E esse aqui é o sarachinigui com zeste de limão siciliano. A gente coloca, dá uma tostadinha com um azeite quente. E aí a gente tempera com o nosso molho ponzo especial. Segredo. Segredo, segredo. Enfim, esse segundo prato é o nosso carro-chefe, chama Tiradito. Na verdade, ele é um prato nipo-peruano, chama Tiradito, lá no Peru. Usando técnica de ussudzkuri, corte japonês. E a gente chamou aqui, eu chamei no caso, de Tiraditos. Não é o nome verdadeiro. Porque tem um molho aqui embaixo, que também é o segredo do chefe, que faz um pouquinho diferente da receita original. E esse daqui é uma outra exclusividade do Ásia, que hoje a gente preparou, com cinco tipos de toppings diferentes. Na verdade, a base de tudo isso é um temporada de nori, com chari, que é o arroz embaixo. E aqui, esse primeiro, ele tem embaixo desse polvo marinado, no limão, a gente colocou um pouquinho de tainha, ova de tainha curada. É uma pasta, que é essa ova que está aqui em cima. Esse segundo é um nameko. É um cogumelo japonês. Ele é branco, pequeno, ele já vem temperado, com um pouquinho de wasabi em cima. Esse terceiro aqui, é um atum temperado, ele tem um pouquinho mais de pimenta. A parte de cima, a gente colocou o wakame temperado, com um pouquinho de tobiko, ova de peixe. E aqui por cima, o quarto aqui, é o salmão temperado, com um pouquinho de pimenta a dedo de moça, e com essa folhinha de salsinha. E por último, a gente tem esse camarão, com um pouquinho de maionese embaixo, e o camarão frito. Bom, chefe, a gente viu que você preparou aqui, claro, pratos signature, que a gente chama, né? Com a assinatura do chefe, são pratos exclusivos. Mas você também tem aquela parte normal, tem rodízio, tem sashimi, sushi, tem maqui. Tem. Aqui também, nós servimos a parte do rodízio e os pratos alacartes, tradicionais. Esse daqui, no caso, os três, como são pratos a assinatura, são criação minha, então é diferenciado que você encontra aqui no Ásia. Mas, no geral, nós temos também os tradicionais e o rodízio. O legal é assim, você vai praticamente fazer uma viagem para o Japão sem sair de Maringá, porque o chefe foi estudar lá, então ele sabe, ele preparou, ele estudou, para que você tenha realmente uma viagem gastronômica. Então, chefe Marcos, deixa o convite especial aí, pessoal, para vir conhecer esses pratos signature, para vir conhecer o seu buffet, o seu rodízio tradicional, e, claro, degustar também aquela cervejinha gelada. Bom, eu convido todos vocês para conhecerem os nossos pratos, os nossos exclusivos. Esse, principalmente, que eu acabei de criar aqui, são os cinco stops diferentes. Não temos ainda no nosso cardápio, mas, a partir de hoje... A partir de hoje tem. A partir de hoje tem. Fora, nós temos o nosso tradicional rodízio e os pratos alacartes tradicionais. Funcionamento daqui? Daqui é de terça a domingo, a partir das 19 horas. Então, a partir das 19 horas, você vem matar a sua vontade. Sabe quanto custa uma passagem para ir para o Japão, gente? Bastante dinheiro. Agora, se você quer degustar a gastronomia, está aqui no lugar certo, Marcos. Olha, eu vou fazer... Você não pode, né? Vou fazer um brinde especial aí aos telespectadores da Band, olha. Me refrescar e... Posso degustar, chefe? Fica à vontade. Chegou a melhor hora, gente. Chegou a melhor hora, gente. Pois é, pessoal. Dica especial do roteiro gastronômico da Band, hoje aqui no Sal e Limão. Dá só uma olhada, hoje é terça-feira, toda terça-feira tem rodízio de porções e petiscos. Olha só. Tem todos os tipos de frios. Tem quibir cru, tem palmito, ovinho de codorna, linguiçinha, calabresa, cebolada, frango frito, polentinha. Olha, tudo o que você precisa. Olha a salcatra, cebolada, que delícia. E o filezinho de tilápia, que eu adoro. Aliás, quando eu venho, sempre peço esse filezinho de tilápia. E o melhor de tudo, ainda tem música ao vivo. Dá uma olhada aqui, ó. Tá tudo preparado. Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. Música ao vivo, rodízio de porções, tudo aqui. Toda terça-feira, no Sal e Limão, na Avenida Serro Azul. Música ao vivo, rodízio de porções, tudo aqui. Centro Comercial Tiradentes é pioneiro em Maringá, uma super loja de departamentos. Aqui você encontra de tudo pra sua casa, presentes e tudo mais. Quer conhecer um pouco mais? Entra comigo agora. Música ao vivo, rodízio de porções, tudo aqui. Você vai se casar ou renovar bodas? Venha trazer sua lista de presentes aqui, para o Centro Comercial Tiradentes. O pessoal aqui é treinado e capacitado. Vai fazer com que sua lista fique perfeita, completa, sem nada repetido. E o melhor, e ainda pode entregar na sua casa. Lista de presentes é aqui, no Centro Comercial Tiradentes. O Centro Comercial Tiradentes é uma loja de departamentos completas. Aqui você encontra de tudo, principalmente cama, mesa e banho. Imagina você, numa cama dessa banda de maia, relaxante. Iluminação decorativa você também encontra aqui, no Centro Comercial Tiradentes. Variedade incrível, para deixar sua casa muito mais brilhante. São mais de 25 mil itens de variedade que você encontra aqui, no Centro Comercial Tiradentes. Quer construir, quer reformar, quer deixar sua casa muito mais bonita, passe antes aqui. Centro Comercial Tiradentes está na Avenida Tiradentes, 1382, em Maringá. É isso aí pessoal, nosso programa hoje foi muito gostoso, depois dessas matérias de gastronomia, realmente muito gostoso. E muito informativo também. Nós fomos para o Japão, viajamos aí por Tóquio, Kioto. E no próximo programa tem mais Japão ainda. Tem Osaka, tem Hiroshima, tem Kobe. Você já comeu Kobe Bife? Você já ouviu falar do Kobe Bife? Pois é, aquele bife de Wagyu, aquele gado especial que praticamente não anda durante toda a sua vida, que a carne fica toda marmorizada, ó, deu água na boca. Então nós vamos mostrar o Kobe Bife onde? Diretamente de Kobe, no Japão. É isso aí. Então, fique ligado sempre aqui. Programa Newton Takahara na Band, todos os dias te informando, trazendo muita diversão. Vem pra cá, vem com a gente. Vem pra cá, vem com a gente. Vem pra cá, vem com a gente. Vem pra cá, vem com a gente.